Amanhã o Vitória vai enfrentar a Chapecoense, já naquela coisa, né, Emílio? Aquela felicidade maravilhosa que os jogadores estão. A comissão técnica deu férias antecipadas para alguns atletas, mas a gente sabe que quem entrar vai entrar com aquela garra, né? Porque é o momento de mostrar serviço e todo mundo quer terminar a competição vencendo. E o time que o Vitória vai colocar em campo amanhã não é um time tão fraco assim não, viu? Deixa eu pegar a minha pesca aqui, ó. Pela minha pesca aqui vai entrar o Thiago Rodrigues no gol. Deixa eu puxar aqui porque já, né? Thiago Rodrigues, Railan, Ian Souto, João Vitor e Edson Lucas. Marco Antônio, Dudu e Mateuzinho. Zé Hugo, o Helder e Matheus Gonçalves. Quer dizer, não é um time tão fraco não. Talvez pese um pouco o desentrosamento, né, porque não vinham jogando, mas não vai ser um time tão fraco para a Chapecoense não. E a tendência é ir lá e vencer para chegar aos 75 pontos. Poxa, mas vamos ajudar a Chape? Ela que se ajude. Porque do outro lado também, aliás, o Léo foi muito ético. Falou, tem outras equipes, dependendo desse resultado, Ponte Preta, o Sampaio Corria. Então, o Vitória não pode simplesmente porque já ganhou campeonato. Diz, ó, vou esquecer. Não, tirou os titulares corretamente, vão descansar. Mas os Ezebas vão lá dispostos, inclusive, a dizer, opa, estou aqui e eu quero ficar para 2024 e jogar a Série A. É isso que o Vitória pode fazer para ajudar já fez, né, das férias tituladas. O restante é agora que se viu. Agora é a Chape que dê seu jeito, né? Vamos palpitar para esse jogo? Bora. Vitória é 1x0. Está difícil para a Chape. Eu não sei se eu falo com o meu coração que é que eu não quero que a Chape caia. Eu também não quero. É o time que a gente tem o carinho. O Léo Cambé também não quer que o Sampaio Corria caia, não. É, verdade. Acho que lá fora, 1x1, Vitória e Chape. 1x1. Eu tinha pensado no empate também, Zé. Chape é conhecido 1x0. 1x0 para a Chape, né? Quanto foi, Zé? 1x0. Ó, assim, eu não vou mentir, né? Como para o torcedor do Vitória não vai afetar, eu queria que a Chape ganhasse para a Chape não cair, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo difícil, vou botar um empate também. E mesmo ela ganhando, dificilmente ela vai sustentar. A situação dela é horrível. Mancelou muito. Eu assisti os jogos, os últimos jogos da Chape. Horrível, horroroso. É muito fraco. É muito ruim. 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 Obrigado.